Olá, no vídeo anterior nós vimos como utilizar a técnica PCM para fazer a conversão analógico-digital. Na PCM, o valor de cada amostra é quantizado e codificado em binário. No final das contas, nós temos uma sequência de bits que representa o valor de cada amplitude amostrada e quantizada de um determinado sinal. O inconveniente desse tipo de abordagem é que as taxas de transmissão e as larguras de banda utilizadas são razoavelmente altas. Nós podemos melhorar esse tipo de sistema utilizando as técnicas diferenciais. A ideia aqui é, ao invés de se transmitir o valor de cada amostra, a gente transmite a diferença. Então, imagine que você tenha um sinal com amostras sucessivas nos instantes TS e 2TS. Nós podemos subtrair os valores dessas amostras e pegar a diferença entre elas e quantizar e codificar em binário. O problema aqui é que a diferença, em geral, é menor do que o valor absoluto de cada uma dessas amostras. Como é um valor menor, vão ser necessários menos bits para codificar essa diferença e caso a gente fosse codificar as amostras por inteiro, como no caso da PCM. Nós podemos ainda melhorar esse tipo de esquema utilizando o que se chama de predições, ou seja, prever valores com base nos valores anteriores através de algum tipo de propriedade de sistemas lineares. Então, a ideia aqui vai ser pegar a amostra no instante K, subtrair da sua previsão no instante K e utilizar esta diferença para jogá-la no PCM diferencial. Ou seja, a gente vai pegar essa diferença, vai quantizá-la e vai codificar em binário. Para gerar uma predição, nós podemos fazer uso da matemática. Então, nós temos as representações entre séries de T, o que a gente pode pegar e representar um sinal no instante T mais TS a partir do sinal no instante T e as suas derivadas aqui de ordem superior. Se o tempo for pequeno, o tempo de amostragem, nós podemos aproximar esta expressão até a derivada primeiro. Se a gente transformar esse tipo de representação em uma equação de diferenças, observe aqui que nós estamos representando o sinal no instante K mais 1 a partir do sinal no instante K e no instante K menos 1. Então, nós precisamos de derivadas anteriores para prever o valor da amostra no instante seguinte. Nós podemos melhorar a previsão ou a predição, com a terminologia usada, se nós usarmos termos de maior ordem, ou seja, os equivalentes da derivada segunda, terceira e assim por diante. Em termos de filtros digitais, nós podemos representar isso aqui por uma equação de diferença e uma ordem N. Então, aqui quer dizer que nós estamos gerando uma previsão do sinal no instante K baseado em N valores anteriores do sinal M de T ou M de K. Então, vamos utilizar esta ideia para a técnica DPCM. Aqui está, nesta figura, a representação de como uma previsão desse tipo, utilizando um filtro transversal como um preditor linear, poderia ser utilizado para gerar a nossa previsão ou predição M chapéu de K de um determinado sinal. Observe que o sinal é atrasado e multiplicado aqui pelos respectivos coeficientes e, no final, tudo isso aqui é somado, gerando a predição M de K. Então, o esquema do DPCM pode ser colocado aqui nesta figura. A ideia aqui é que o sinal no instante K entra aqui no circuito. Nesta parte de baixo aqui, nós temos o preditor. O preditor vai receber a diferença quantizada aqui da saída e, a partir de algumas operações, você gera uma estimativa quantizada do sinal e é subtraída do valor real M de K. Então, essa diferença entre o valor real do sinal e a estimativa quantizada, ela é de K, ela passa por um quantizador, gera-se uma diferença que é quantizada e, a partir daí, essa diferença é transmitida. Ela segue através do canal. Do lado do receptor, esta diferença é recebida. Se tem também aqui um preditor similar ao utilizado aqui na codificação e este preditor está gerando aqui a mesma estimativa quantizada utilizada lá na etapa da codificação do sinal em DPCM. Então, observe aqui que esta estimativa de sinal quantizado é somada com a diferença quantizada e o que resulta na saída é o sinal quantizado no instante K. Observe que aqui não apareceu o chapéu. Isso aqui não é mais uma estimativa, e sim o valor quantizado de um sinal, como ocorre lá no caso do PCM, em que você tem essas amostras quantizadas. Matematicamente, a gente tem o que ocorre nestas expressões. Então, aqui nós temos a expressão do DK, 1MK menos 1M de chapéu de TK. E aqui a diferença quantizada, ou seja, você tem o DK mais um determinado erro de quantização. Se a gente soma essas expressões, nós vamos verificar que o sinal quantizado no instante K equivale a uma amostra no instante K mais um erro de quantização. Então, aqui a gente tem algo similar ao que ocorre no DCM, só que agora, ao invés de estar transmitindo esses quantizados, a gente está transmitindo as diferenças. Então, pode parecer um pouco confuso, mas as continhas aqui podem ser verificadas, e nós verificamos que, no final das contas, o PCM diferencial vai ser equivalente ao PCM. Então, o que está sendo usado aqui? Se está sendo utilizado um esquema com preditores para prever um valor quantizado, uma amostra quantizada do valor, e o que é transmitido na realidade é a diferença quantizada do sinal. Bem, o que é que se ganha com isso? Quando se utiliza o DPCM, se vai obter um ganho. Esse ganho é chamado de ganho de predição. Nós podemos avaliar esse ganho de duas maneiras. Primeiro, se a gente manter o mesmo L para o PCM e o DPCM, e nós temos aqui os valores de pico MP usado no PCM e o D de pico utilizado na escala do DPCM, nós vamos ter uma redução no ruído de quantização no DPCM por um fator de m de p sobre dp ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer? O m de p é maior do que o d de p. Então, na hora que você fizer essa diferença, isso aqui vai ser o ganho que você vai ter no ruído de quantização. Ou seja, o ruído vai ser reduzido por este fator aqui quando se utilizar o DPCM. Analogamente, você pode representar isso daqui através de um ganho de razão sinal ruído. Nós vamos ter um ganho na razão sinal ruído, um ganho chamado de g de p, ou a razão entre a potência do sinal PM dividido pela potência aqui do sinal de diferença. Isso é uma das maneiras de quantificar o ganho do DPCM. A outra maneira é, a ideia agora é, eu vou manter a mesma SNR para ambos. Então, imagine aí que eu quero manter a mesma qualidade no PCM e o DPCM. O que é que isso vai me trazer de ganho? Bem, isso vai permitir que eu use em torno de 3 a 4 bits a menos no DPCM do que a gente teria que usar no caso do PCM. Então, essas são as duas formas de visualizar, né? Ou você mantém o mesmo L. Então, o mesmo L aqui, você não está mexendo na quantidade de bits. Você vai ter um ganho na qualidade. E a outra maneira é você fixar a razão sinal ruído. Então, você fixar a qualidade, mas você fixando a qualidade para ambos, você vai ter que utilizar menos bits lá no caso do DPCM. Então, o DPCM sai ganhando. Nós ainda podemos melhorar o DPCM através de esquemas que são chamados de adaptativos. Aqui, a ideia é você modificar o intervalo de quantização ΔV, que é utilizado para quantizar a diferença, dependendo do tipo do sinal. Então, se você tem amplitudes de erros maiores, você pode usar aqui mais bits para poder quantizar. Se por acaso você não é necessário isso, você pode reduzir a quantidade de bits. Então, é um esquema otimizado, né? Que a gente chama de adaptativo, que o que se está fazendo é variar o intervalo de quantização. É um esquema mais complexo, mas você obteria uma resposta melhor utilizando esse caso. Nós podemos ainda ter um caso mais simples do que o DPCM. Então, lembrando, DPCM, o geral, o ADPCM nós teremos um sistema um pouco mais complexo. E agora nós procuramos algo mais simples. Olha, eu vou fazer um DPCM bem simples. O que DPCM seria esse? Esse DPCM aqui a gente está chamando de modulação Δ. A modulação Δ nada mais é do que utilizar apenas um único bit para codificar a diferença. Então, você vai ter a diferença M de K menos a sua previsão e você vai codificar essa diferença com um bit. Então, basicamente, o que você vai estar dizendo é se essa diferença é positiva ou negativa. Dá para notar que isso aqui pode não trazer bons resultados porque você está usando aqui uma resolução muito pequena. Para compensar esse problema, se costuma combinar um esquema desse tipo com uma amostragem em uma taxa bem superior à taxa de NICS, que é o que a gente chama de superamostragem. Aqui está um exemplo típico da ordem 4 vezes a frequência mínima de NICS. O resultado disso vai ser um método simples e barato em relação aos anteriores. O preditor é bem simplificado. Aqui a gente tem a previsão baseada no valor anterior. E aqui nós temos a parte de reconstrução do sinal baseado nos valores anteriores. Então, o que vai ser o receptor no caso da modulação delta, se a gente proceder recursivamente? No receptor, o que se vai ficar fazendo é somando os valores da diferença sucessivamente a fim de se obter a amostra em um instante K. Aqui nós temos uma ideia de como essas coisas funcionam. Esse aqui é bem similar ao esquema geral do TPCM, só que agora esse preditor é bem mais simples. Então, observe que a gente tem o M de K, o valor do sinal no instante K, o valor da previsão. Para obter essa previsão, você tem aqui uma operação de atraso e é bastante simples aqui esse preditor. Então, você gera uma diferença, quantiza, transmite essa diferença. Do lado do receptor, o que se está fazendo é simplesmente está somando a diferença aqui com o valor que ele é proveniente aqui da saída atrasado. Então, é um somador aqui que está somando esses valores para resultar aqui com o sinalzinho MQ de K que a gente está querendo. Aqui a gente tem a implementação prática da modulação delta. Aqui nós estamos gerando aqui a diferença. Essa diferença está sendo quantizada. A quantização aqui é bastante simples. ou se o valor for positivo, a gente resulta nesse valor E. Se o valor for negativo, a gente resulta nesse valor menos E. E a gente está transmitindo dois valores, E ou menos E. É isso aqui que é essa diferença, que é a diferença quantizada. E a gente está pegando, amostrando e transmitindo aqui esses valores da diferença, positivos ou negativos. Então, esses valores aqui são integrados para gerar aqui a estimativa aqui do preditor. Então, o preditor, nesse caso aqui, é bem simples. E do lado do receptor, o que se está fazendo é pegando todas essas diferenças e somando. E aqui você resulta no sinal. Para recuperar o sinal, a gente passaria aqui por um filtro passa-baixa, como é o procedimento usual de reconstrução de um sinal analógico a partir das suas amostras. Bem, a modulação delta pode funcionar bem ou pode não funcionar. Dependendo das variações do sinal, pode ser que você não consiga acompanhar o sinal com essa quantização de um bit. Nesse caso, a gente teria um erro que ele aumenta aqui consideravelmente. Então, a ideia sempre é que você consiga amostrar com a velocidade razoavelmente alta de forma que você não deixe uma situação como essa acontecer. que é o que a gente chama de sobrecarga de inclinação. Então, aqui a gente tem algumas condições que podem ser verificadas para que não se chegue a esse ponto. Basicamente, a derivada do sinal tem que ser menor do que é aquele valor vezes a frequência de amostragem ou menor do que é dividido pelo TS. E com isso, se a gente verificar essas condições aí no sinal, não vai ocorrer aquele tipo de situação. A gente ainda poderia ter versões adaptativas da modulação delta, conhecidas como a ADM, uma versão adaptativa na qual a altura do degrau é ajustada automaticamente, aprimorando a modulação delta. Nós ainda podemos ter o que a gente chama de modulação sigma delta mexendo nas propriedades de sistemas lineares. Verificamos aqui que na modulação delta em geral, o que acontece? A diferença vai sendo transmitida e o receptor faz integrar esse sinal. Aqui tudo bem, nesse caso ideal, mas numa situação prática, esse sinal está sendo enviado junto com o ruído. E o que acontece aqui é que esse ruído está sendo somado aqui na recepção. Para evitar esse problema, se faz um artifício utilizado aí no sistema de dados, a gente pode pegar e mover este integrador para outra parte aqui do sistema conjunto, aqui como está colocado aqui nesse caso, verifique que aqui nós temos um sistema global equivalente em que o integrador que estava aqui do lado do receptor foi parar aqui do lado do transmissor. vai modificar um pouco como essas coisas, as formas de onda de cada onda que estão sendo transmitidas, mas no final das contas, o sistema global transmissor e receptor do integrador. Eles vão fazer a mesma coisa com a vantagem de que aqui você não vai estar integrando o ruído como acontece no caso anterior. Então, nós chamamos isso aqui de sigma delta, tem essa alteração aqui no transmissor e nós podemos fazer isso aqui dessas duas maneiras. ou colocar o integrador aqui ou como está colocado aqui embaixo o integrador aqui antes do comparador. Então, essas são duas formas aqui da modulação sigma delta que é um aprimoramento que torna a modulação delta menos suscetível ao ruído do canal. Bem, tem as vantagens aí da sigma delta, o ruído não vai se acumular no demodulador. Há uma espécie de pré-ênfase daquele tipo que foi utilizado no FM nas baixas frequências e o sinal é suavizado antes da codificação. Você tem uma sobrecarga que é menos provável porque você está utilizando o integrador. Além disso, o integrador vai aumentar a correlação entre as amostras sucessivas e você vai ter um demodulador simplificado. Então, esta é uma maneira de aprimorar a modulação delta. Então, é isso.